Oi gente, tudo bom? Eu sou a Aline Sinero, pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim fazer, gente, um vídeo que eu sei que vocês amam, que é comprinhas de farmácia, gente. Eu tô com essa sacola lotada de produto que eu comprei recentemente pra mostrar pra vocês. Então se vocês quiserem ver tudo que eu comprei na farmácia, é só continuar assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, então, eu fui em alguns lugares, né? Eu fui na farmácia, fui em alguns supermercados também, que eu acho que o preço é melhor. E também fui na loja da Quem Disse Berenice, gente. Porque tá tendo brinde, tá? E pra quem não sabe, essas lojas tipo Boticário e Quem Disse Berenice sempre fazem brindes mensais. E aí tá tendo esse mês e eu retirei o meu brinde também. Porque o brinde dessa vez, o da Quem Disse Berenice, foi simplesmente o melhor brinde de todos pra mim. Eu sempre pego os brindes, sempre, todos os meses estou batendo ponto assim. Mas esse, gente, ó, sem brincadeira. Eu consegui retirar na Quem Disse Berenice duas máscaras de cílios. Gente, vocês têm noção disso aqui, ó, duas máscaras de cílios dessas, boa, da Quem Disse Berenice, totalmente gratuito. Sendo que eu fui ver e uma máscara dessa pra vender, gente, é geralmente uns R$90. Óbvio que ela é um pouco maior. Essas daqui são as miniaturas. Porque brinde realmente é miniatura, mas você pega dois e aí fica tipo uma máscara grande, sabe? E, gente, ó, eu não tenho nem o que falar desse brinde. A máscara é maravilhosa. Olha o tamanho do aplicador. E eu peguei, gente, de graça. E esse brinde ainda tá disponível, tá? Então quem quiser o link, tá? Pra você conseguir retirar, pede nos comentários, tá? Que eu mando o link pra vocês. Mas, Aline, como é que você conseguiu pegar duas? Gente, eu fui com a minha mãe, tá? Então eu tirei uma no meu CPF e uma no CPF dela, que eu não sou boba nem nada. E fiquei com as duas máscaras pra mim, sério. Tô simplesmente muito feliz porque eu gastei R$0 e eu tenho duas máscaras de cílio novas. E é isso, gente, ó. Se você não me acompanha, tá perdendo tempo, tá? Porque eu sempre tô dando essas diquinhas, tá? Inclusive a gente tem um grupo de promoções. Promoções, assim, de produtos em geral. Que geralmente dá nesses aplicativos tipo Magazine Luiza, Mercado Livre, sabe? Então a gente tem um grupinho no WhatsApp só dessas promoções. Tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Só pra vocês entrarem, gente. Eu mando diariamente as promoções lá. Promoções relâmpagos do dia, tá? Pra vocês não perderem. Agora, gente, vamos mostrar a sacola de comprinhas, né? Que eu tenho. Eu amo. É uma farmácia, vocês já sabem. Vou começar com, acho que, um dos maiores itens aqui que eu comprei. Esse sabonete da Granado, gente. Eu uso ele no corpo e no rosto. Pra mim, é um dos melhores. É esse de bebê aqui. De glicerina, tá? Inclusive, eu já tô até tomando um banho com ele. Então ele já tá um pouquinho descidinho. Mas, gente, eu comprei do maior, tá? Porque tava na promoção também. Essas promoções que a gente ama, ele tava saindo um preço, assim, bem parecido com aquele de menorzinho. 250 ml, então. E eu acabei comprando o grande. Eu acho que eu paguei em torno de 28 reais nele, tá? Aquele lá, eu geralmente pago uns 25, então foi mara. Peguei, ó. Na farmácia, eu também peguei esse shampoo aqui pra me usar. Aquelas que tá como acostumado só a usar Eudora, né? No cabelo. Não, gente. Eu peguei esse shampoo da Dove. Porque a minha mãe tava usando ele e eu testei, assim, aqui em casa, né? Com quem não quer nada. E eu amei, tá? Inclusive, eu amei. Eu tô usando ele. Eu achei que meu cabelo ficou bem soltinho com o shampoo da Dove. Aí eu peguei, eu comprei um igual pra mim. E de condicionador eu tô usando aleatório, tá? Todos os condicionadores aleatórios que eu tiver a acabar. Aí depois eu compro um kit, assim, completo e mostro pra vocês. Mas, por enquanto, eu tô gostando muito, tá, gente? Ele é o ritual de reparação. Tem um coco aqui. Eu acho que ele é de coco, né? Ele tem cheiro de coco. Mas eu não sei se ele é de reconstrução ou de nutrição. Porque é reparação e tem um óleo de coco aqui. Não sei. Não sei se você sabe, gente. Comenta aqui embaixo pra mim, tá? Mas eu tô usando ele e tô gostando bastante. Comprei também, gente, uma pasta sensodiene. Porque, assim, estou com sensibilidade nos meus dentes. Quando eu bebo água fria, enfim. Ai, dói demais. Então eu comprei uma sensodiene. Não tá aqui a pasta. Já tá no banheiro. Já tô usando ela. E eu achei carinha, viu, gente? Você pagar 18 reais em uma pasta de dente. Mas, enfim. Tô vendo se vai ajudar nos meus dentes, tá? Comprei sensodiene também. Isso aqui eu não comprei, tá? Isso aqui eu ganhei. De uma pessoa que trabalha na farmácia. Então, eu queria muito Minoxidil. Pra crescer a minha sobrancelha, tá? Porque ela tem algumas falhas. Então, eu queria o Minoxidil. Aí eu ganhei a amostra grátis dele. Inclusive, eu vou até abrir pra vocês, gente. Olha que bonitinha essa amostra. Não parece o produto completo, né? Ele veio com essa tampinha. A gente vai abrir. E aí você coloca assim, pra usar tipo de pump, ó. O Minoxidil tá até lacrado. E aí você pode usar... Eu quero usar na sobrancelha, pra ver se cresce. Ó, bem bonitinho, gente. Eu amei. Porque isso aqui é muito caro, tá? Quando você vai comprar um desse maior, ele é cerca de 50 reais. Então, tô muito feliz que eu ganhei a amostra dele. Peguei um tic-tac, gente, ó. Desses aqui, pequenininho. Porque eu quero fazer tipo uma necessaire, sabe? De emergência. Inclusive, já tem um vídeo desse no canal. Só de itens necessários de uma bolsa, assim, feminina. Mas eu quero fazer outro. Então, eu tô comprando alguns itens pequenininhos, sabe? Pra fazer uma necessaire de mini. Então, eu peguei o tic-tac. As notas aqui todas, porque não é público. Ah, eu peguei, gente, isso aqui. Isso aqui veio numa caixinha, tá? Isso aqui se chama Peryl Gart, que o dentista passou. Ele é um enxaguante bocal específico pra sangramento na gengiva, enfim. Ele não é um enxaguante bocal diário que você compra, tipo, normal. Ele é mais pra tratamento mesmo. Então, ele foi muito caro. Ele foi 50 reais. Ele veio numa caixinha, só que eu já tô usando também. Então, tive que comprar essas coisinhas, assim, de dente. Ele é esse daqui, tá? Mas eu não sei se ele só passa com receitas, tá? Se você só pode comprar com receita, eu não sei. Mas eu comprei esse, que ele é periogar de nome. Comprei uma manteiga de cacau também, em relação ao meu lábio. Que ele tava muito rachado, gente. E essa é ótima. Mas ela foi um pouco cara, tá? Porque geralmente uma manteiga de cacau é 2 reais. Nessa daqui foi um pouco mais de 10. Eu fiquei chocada. Mas é uma manteiga de cacau. Gente, hidrata muito, tá? Essa daqui é o melhor hidratante labial que você pode comprar pra você. É manteiga de cacau. Apesar que eu amo muito o lip balm, né? Aí eu também, gente. Fiz reposição dos lencinhos umedecidos. Isso aqui, gente, é muito bom de ter na bolsa, tá? É muito prático, enfim. Às vezes tá num lugar, não tem papel higiênico. Isso aqui salva muito. E eu gosto muito dessa marca, tá? De lencinho umedecido. E geralmente é 10, 12 reais. Esse aqui eu paguei 12 reais. Eu achei ainda um pouquinho caro. Eu já paguei ele 8, 9. No máximo 10. Mas dessa vez foi 12. Mas enfim, reposição do meu lencinho preferido. Eu também peguei isso aqui, tá? Isso aqui foi no supermercado. Esse é um desodorante da Scala. Sabe Scala, gente? Aquela marca baratinha que ficou famosa por fazer pré-pull de cabelo? Então. Só que o que me chamou a atenção nele é que ele é um desodorante que não tem álcool. Então é um desodorante, assim, mais natural, digamos assim. Tipo os que as marcas estão fazendo. Eu tava usando esse daqui. Inclusive ele tá até no meu vídeo de comprinhas de farmácia passada, né? Eu comprei e usei até que bastante. Só que dando a minha opinião sobre esse desodorante aqui, gente, eu acho que ele hidrata. Eu acho que ele tem um cheiro maravilhoso. Mas em relação a segurar, principalmente, na minha cidade tá muito quente. Só que esse daqui não segura. Então eu peguei esse aqui pra me testar. E vou testar esse da Scala também. Ele tem um cheiro muito bonzinho. E me chamou a atenção porque ele não tem álcool, tá? Então a gente vai fazer esse teste, gente. Também foi bem baratinho. E foi esse, gente, o vídeo de comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar em gostei pra mim, tá? E se inscrever no canal. Como eu falei, gente, eu sempre tô indicando várias dessas promoções pra vocês no nosso grupinho. Então entra, tá? E não esquece, tá? De se inscrever. Super beijo. E até mais.